Depois de ver este vídeo, veja o vídeo, faça você mesmo boneco de feio de 50 cm, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Também depois veja o vídeo, Suíça Luzerno Vogue, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Suíça Luzerno Vogue, o link vai estar aqui na descrição do vídeo Não enche muito, tá? Não enche muito, tá? Não enche muito, tá? Não enche muito, tá?